Eu já terminei o serviço, vei como é que ficou o serviço do fogão e agora temos temos agora aí o barulho né, as chamas, bem mais potente do que estava, troquei os injetores da maioria das chamas, que estava ruim, esses quatro, para ver que o injetor é novo, injetou uma peça no centro da boca aí, não vou tirar o que está quente, tive que colocar esse regulador, que você comprou muito pequeno, não dava a pressão adequada que você precisava aqui para o seu fogão. Você pode ver que isso aqui tem uma vazão de 1 quilo hora, para conseguir uma pressão boa aí para trabalhar aqui fora, porque tem vento e tal, tive que colocar um de 5 quilo horas. E assim que ficou o fogão, está prontinho, a potência máxima aí que o fogão pode ficar, é essa daí, esse regulador depois você usa em outro fogão aí, um fogão de duas bocas e uma boca tem que funcionar mais ou menos. Agora na área externa tem que ser um pouco mais de pressão, porque senão o vento ficar soltrando aqui e apaga. Prontou aqui os injetores, aqui ficou tudo bem, beleza, tinha que colocar esse regulador, para ficar aquele valor que eu te falei, mais o valor do regulador. O pontinho aqui. Obrigado. Feliz dia do espaço para você.